Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, plantão, aqui é assim, já fizemos dois vídeos, acabei de falar sobre o Fluminense no vídeo anterior, falando sobre o Campeonato Mundial, quem quiser ver é só aí na playlist do canal, e agora, bomba e informações sobre reforços no Fluminense. João Arias, do Santa Fé, é um alvo real do Fluminense, que nem tem negociações avançadas, e a qualquer momento pode ser anunciado como jogador do tricolor. Empréstimo de erro, ou em definitivo, pode ser em definitivo, Santa Fé quer negociar em definitivo, e os valores agradam o clube carioca. É, João Arias, que não tem os números impressionantes, fez alguns bons jogos na abertura da Colômbia, é um jogador que enfrentou o Fluminense na fase de grupos. Ah, pode ser escrito na Libertadores? Pode ser escrito na Libertadores. É um desejo do Mario Bittencourt, ele que queria trazer mais um reforço sul-americano, e conseguiu. João Arias é um grande jogador, um jogador que é veloz, jogador que faz a função também de meia, é um jogador versátil dentro desse elenco do Fluminense, pode atuar na posição do Nenê, e também Casares. E com isso, Paulo Henrique Ganso vai ganhar bem menos espaço. Diego, o que vai ser do futuro do Paulo Henrique Ganso? Ou vai colocar ele de centroavante quando tiver uma oportunidade, vai jogar ele de segundo volante quando tiver uma oportunidade. Mas uma coisa é certa, Paulo Henrique Ganso, dentro do Fluminense, muito pouco provável que ele possa entregar algo, e que ele possa reverter a história dentro do Fluminense. Então é isso, John Arias aí chegando no Tricolor, o contrato ainda está na dúvida se vai ser por empréstimo ou aquisitivo. Conhece o John Arias, galera? Conhece? Se inscreva aí no canal e deixe seus comentários o que vocês acham dele. Aqui é assim, sai a notícia, a gente corre e informa para vocês, porque a prioridade do canal é deixar vocês por dentro do noticiário do futebol brasileiro e tudo também sobre o Fluminense. Amanhã, super cobertura da Libertadores. Então não deixe de se inscrever no canal, manhã, tarde e noite, tudo sobre Fluminense e seu Portem. Então é isso, muito obrigado pela audiência. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora, porque a prioridade do canal é informar. Um beijo grande, um abraço, fiquem na paz, uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto!